O Banco do Brasil em Rondônia também deverá passar por uma reorganização institucional. Segundo o representante dos sindicatos dos bancários do estado, duas agências serão fechadas. As do município de Cabixi e Corumbiara. A princípio, está sendo duas agências, uma em Cabixi e Corumbiara, que estão sendo transformadas em postos de atendimento. Nós temos hoje 12 municípios que o Banco do Brasil não está presente. Então nós gostaríamos que o banco apresentasse um programa de reestruturação, mas ampliando os municípios com agências bancárias e não reduzindo agências como o banco está fazendo. A previsão com a reestruturação das agências em todo o Brasil é que gere uma economia anual em torno dos 3,798 bilhões de reais, caso os 18 mil funcionários habilitados optem por deixar o banco em troca de benefícios. Como estas aposentadorias não serão repostas pelo banco, isso vai sobrecarregar os empregados nas agências, porque vai diminuir o número de empregados, os clientes vão sofrer, porque hoje os clientes já ficam horas e horas nas filas, esse tempo vai aumentar muito mais. Eu acho que vai piorar bastante, porque já vai ser atendido, já é ruim, com a demissão aí que o negócio vai ficar pior um pouco. Eu acho péssimo isso para o servidor público. Olha, eu acho que vai piorar o atendimento, porque vai depender só do caixa eletrônico, você tem muita coisa que tem que fazer, do caixa, do funcionário, né? E com esse sistema que estão querendo inventar agora, acho que vai piorar. Obrigado. Obrigado.